E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal, estamos iniciando mais uma semana e se chegamos até aqui foi por graça e misericórdia que o Senhor teve com cada um de nós então certamente Ele tem um propósito na sua vida assim como na minha também então onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, que o Senhor sempre esteja junto conosco nos guardando, nos protegendo, nos dando caminho, nos dando a direção nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas e também nos fortalecendo em todas as nossas provações que Ele capacite cada um de nós para seguir o caminho que tem determinado para cada um de nós Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Tenho todos aí um excelente e abençoado início de semana que seja uma semana muito melhor do que foi a semana passada que seja uma semana próspera, seja uma semana abençoada que a gente consiga estar alcançando nossos objetivos e que o Senhor sempre esteja junto com cada um de nós Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Pessoal, e hoje também eu quero estar abrindo a semana novamente com mais uma passagem bíblica e convido vocês também a estar buscando a Palavra do Senhor através da Bíblia Hoje eu quero estar abrindo a semana novamente, como eu mencionei com mais uma passagem bíblica que está escrito lá no livro de Ezequiel No capítulo 46, no versículo 9 Ezequiel 46, versículo 9 Preste atenção que diz essa passagem bíblica Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor Aquele que entrar pelo caminho da porta do norte Para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul Aquele que entrar pelo caminho da porta do sul Sairá pelo caminho da porta do norte Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou Mas sairá pela outra porta que está oposta Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Então pessoal, quando a gente leva os nossos problemas As nossas orações ao Senhor Está dizendo para a gente levar o Senhor Colocar nas mãos do Senhor E não ficar olhando para trás para os nossos problemas Coloque na mão do Senhor E saia para frente Olhando para frente A passagem diz para a gente entrar pela porta E sair pela porta oposta Ou seja, não voltar pelo mesmo caminho A partir do momento que a gente pega os nossos problemas As nossas dificuldades Coloca na mão do Senhor É para ele tomar conta Para ele fazer da forma que ele tem que fazer Da forma que ele quiser fazer E não é para a gente ficar olhando Ah, será que o Senhor já fez? Será que o Senhor não fez? Por que o Senhor vai fazer? Não! Entregue seus caminhos nas mãos do Senhor Pois no tempo certo ele agirá na vida de cada um de nós Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Tenham todos um excelente e abençoado início de semana e semana Amém? Glórias a Deus! Aleluia! E o Senhor é meu pastor e nada nos faltará Amém? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou levar vocês para ver um Jeep Willys 1954 Se o seu Jeep Willys está dando uma partida ruim Vamos saber como é que a gente identifica isso E o que a gente tem que fazer Vamos estar fazendo o vídeo de apresentação Então não perca os próximos vídeos também aí Do Jeep Willys Segura aí Tá pessoal? Diante de vocês, Jeep Willys 1954 Um Jeep Militar Todo original Na qual está com a partida pesada Nós vamos fazer Algum serviço nele Mas O que que acontece? Ele está com a partida muito pesada Está ruim de pega Como vocês podem observar o carregador já está no lado Então muitas vezes o que que acontece? O pessoal acaba trocando o arranque Colocando o arranque de partida Rata, Mega, Power, Super, Ultra, Violenta, Mente, Veloz E nada disso resolve Então nós vamos fazer um serviço qualificado E eu vou mostrar o antes e o depois para vocês Como a gente sempre faz de costume Então primeiramente eu vou abrir ele aqui E vocês acompanhem daí E onde vocês estão Aqui faz parte do show Então parte a partida deste Jeep Como vai estar nesse exato momento Antes até Antes até eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir essa bateria para vocês verem Todos os nossos serviços a gente faz o antes e o depois Escala de medição Ponta de prova no neutro A outra no positivo Se a gente for olhar A bateria está com 12.30 Não sei se vocês conseguem ver daí 12.30, certo? Então o que que acontece? A bateria não está aqui no fundo Mas ela teria que virar Feito bom E aí agora anote para vocês verem Como é que ele vai funcionar Nossa, veradinha aqui Só deixa eu me agarrar aqui Aqui está uma posiçãozinha Vou dar partido Observe Virando chorando Então isso pessoal Acaba comendo Consumindo bateria Consumindo arranque E tudo mais Então agora o que que eu vou fazer Eu vou colocar Um carregador Com auxiliar de partida Tudo no mesmo equipamento Vamos ligar de pouquinho Deixar ele dar uma carregadinha E aí vamos fazer E aí vamos fazer Ele funcionar Esse carregador ali Ele é próprio para isso pessoal Ele é próprio Para Carregar a bateria E também Auxiliar de partida Mas e agora Como é que vai funcionar Agora que eu dei a primeira Ligada nele Vou virar aqui Vou dar outra partida Para vocês verem Então isso aqui Acaba consumindo muito o motor Agora eu vou ligar de novo Nós vamos fazer a medição Agora eu vou tirar de novo aqui E a mesma ferramenta Que eu mexi aquela hora Na mesma escala Eu vou colocar ela Para fazer a leitura Note o que ele está carregando Consumindo muito Doze, treinta e cinco Dá uma passada em quatorze Alguma coisa Dez Quatorze Alguma coisa Doze Alguma coisa Doze Então o que acontece Esse jif ele não está carregando O que tem que carregar Primeiro ponto Segundo ponto Ele está com o arranque Virando pesado Quando eu coloco O auxiliar de partida Eu boto Eu boto três vezes mais A força que tem Naquela bateria Aqui Nesse motor Então obviamente Ele vai pegar Melhor Vou desligar agora Para vocês verem Agora a partida dele Aí ele fica assim Se eu botar essa bateria Na carga E deixar ele dar Uma esquentadinha Ele vai virar melhor Então o que nós vamos fazer Vamos começar primeiro Pelo motor de partida Quer ver como é que funciona O motor de partida Do Jeep Willys 1954 Não perca Os próximos vídeos Do Jeep Willys Vamos estar Fazendo o serviço Por sequência Certo? Então o vídeo de hoje É o Zero Um Digamos assim Certo? Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa um like Para nós Tenham todos Uma boa noite Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo E fui Tchau